Você está precisando gerar um QR Code e não sabe como fazer? Fica nesse vídeo até o final, que eu vou te ensinar o passo a passo de como você fazer isso. Meu nome é Alexandre e bem-vindo ao canal Eureka! Então vamos lá, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse, várias dicas de tecnologia, parte de computador, internet, celular, entre outras coisas, tá? Então você vai chegar aqui no Google, vai escrever QR Code Generator, dá um Enter, você vai procurar este aqui, QR Code Generator, não sei se vai estar o primeiro aí no computador de vocês, clica neste daqui, aceita todos os cookies e aqui você vai escolher qual deles que você vai precisar usar. Você pode usar ele como um URL, né, de site, de página, de blog, seu cartão de visita, tá? Que você pode mandar aí para alguém, texto, você pode criar qualquer texto e gerar isso através do nosso QR Code. Seu endereço de e-mail, SMS, rede de Wi-Fi, Bitcoin, Twitter, Facebook, PDF, MP3, App Store, galeria de fotos, ou seja, tem diversos recursos que você pode usar o QR Code para o nosso dia a dia. Então você vai escolher um desses daqui, caso seja algum desses que você não saiba usar, deixa aí nos comentários, eu vou ensinar a vocês como que faz. Por exemplo, dá para criar também com o seu número do WhatsApp, você que trabalha na área comercial. Legal? Então vamos lá, vamos pensar aqui que seria do nosso site, tá? Então vamos lá, nosso site, vou pegar aqui o meu site do YouTube, então já abri ele aqui, vocês vão pegar, por exemplo, do YouTube, vocês vão pegar daqui, do início, tá? Onde está o YouTube, até aqui, ó, eu, no caso aqui até o Dicas, tá? Eu vou copiar, Ctrl-C, vou lá na página, Ctrl-V, e aí ele já gerou, tá? Esse QR Code aqui do lado, tá? Então você tem aqui também algumas outras moldurinhas que você pode usar, né? Alguns gratuitos, outros não, você pode escolher outras formas e cor, tá? Bem legal, ele é bem completo esse site. Mudar a cor, inclusive, ó. Logotipo, você pode incluir o logotipo no seu QR Code, é só colocar aqui, faça download, você vai se cadastrar, cadastro gratuito. Tem algumas coisas que provavelmente não é gratuito, mas para o que a gente precisa, o dia a dia funciona muito bem. Então, fez aqui, baixou, faz aqui o cadastrinho, ó, nem precisou fazer o cadastro, ele já apareceu aqui para salvar. Vamos lá, vamos salvar aqui em algum lugar. Olha lá, que bacana. Então, aqui já é o logotipo, né? Já é o nosso QR Code. Caso você aponte a sua câmera aqui para o nosso QR Code aqui, você já vai até a nossa página. Gostou dessa dica? Quer aprender mais? Eu vou deixar uma outra dica para vocês, que é desse curso de informática, que eu vou deixar aqui no link abaixo. Ele está bem barato, tá? É um curso de informática do básico ao avançado. Então, se você está precisando de um curso aí para colocar no seu currículo, ou você não entende muito de informática, precisa aprender mais, quer aprender mais, poxa, uma grande oportunidade. No dia de hoje está em promoção, R$ 97,00 à vista. Eles até parcelam em 12 vezes. Você vai aprender tudo isso daqui. Você tem um curso bem completo. Você tem certificado. Então, caso você vá colocar realmente no seu currículo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso. Valeu. Se você gostou, deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti